Música Estamos aqui, você está vendo, pareceu no quizinho, olha, frango, tem um peito de frango lá dentro de um fogo fritando também, calabresa, A gente está aqui espetáculo, passe, a carne que é para falar, vai tirar a carne, vai embora. Não, se vai dar que tem que correr, vai estar. Obrigada. Pode ganhar. Espera aí, espera aí. Será que é não o patrão, não tem? Será que é não o patrão? O que é? O que foi? Queimando ali Queimando? Matando coisa lá O que é que a Caetá fazendo aí? O que é que a Caetá? A Caetá é uma cidade A Saúde 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 Ainda não tem culpa, não. Peraí, Bracão, virou o peito do banco. Agora não é de tomar banho e tirar o carro. Ai, meninas, estão na praia. É, só que 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 estão na praia. Vai ter uma louca pra cama, menina. Vai lá, vaca-la, vaca-la, vaca-la. Como você vai ver? Vê, vaca-la, vaca-la, vaca-la. É, vai ter vizinho a dela. Como você vai ver? Vem, só que você vai ver. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai, vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?